Troca de módulos de alimentação e separação dos escâneres Kodak da série I-2000. Retire a tampa do módulo. O módulo deve ser sacado para fora e deve ser empurrado para o sentido oposto de onde estão as engrenagens. Encaixe o módulo no sentido da módulo. Uma vez retirado o módulo, substitua por um novo. Trocar o módulo de separação é muito simples. Basta pressionar e retirar. Na substituição do módulo, observe os encaixes inferiores e superiores do módulo. Pressione até ouvir o clique. Música 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 Música